...de tudo de como ver a nossa cultura. Nós colaboramos juntos para vir apresentar neste evento especial, nesta ilha maravilhosa. Leiaval tem o nome e origem Leiavalu, é o nome da casa tradicional de Los Palos, que tem quatro colunas que sustentam a casa. Foi fundada em 1998, na Central Java, Indonésia, pelos seis jovens timorenses que estudavam lá. Timorfura significa Timor e Belo. Esse grupo foi fundado pelos ex-membros da Fundação Dom Carlos Ximenez Belo, no ano 2006. Vamos apresentar duas danças, que é Darur Talibole, é uma dança fulcórica de partilha, que constitui-se de homens e mulheres, que dançam e cantam em círculo, que simboliza amor e união. Manuabe é outra dança, é uma dança do município Mariana, onde costuma-se dançar nas ocasiões... nas ocasiões especiais, que simboliza para ser bem-vindo às pessoas especiais. Obrigada. 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 Amém. 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 A dança de Tcheletiuco é de Los Paus. É uma palavra que significa milho e tchucu significa descascamento. A dança de Tcheletiuco simboliza a gastronomia tradicional timorense e a prática do doce que se faz antes do casamento, onde o milho é usado para contar o perlaque ou dote que a família do noivo dá à família da noiva. As mulheres costumam usar lafátic em uma cesta para descascar o milho ou para limpar arroz, para separar o arroz e o farelo. A dança do café significa colheta de café. Esta dança é executada antes da colheta de café e expressa a expectativa dos agricultores que estão olhando para frente a uma rica colheta, que vai colocar dinheiro em seus bolsos e comida na mesa da família. Obrigada. Obrigada. Aplausos 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Tchau. 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 Tchau.